Qual é o título da nossa série? SHIELD Nós estamos aqui no nosso terceiro encontro O primeiro encontro a gente falou sobre relationship Nós discutimos e analisamos E realmente vivemos naquele dia no parque Quão relacionamentos podem nos impedir De tomar decisões erradas Bons relacionamentos Relacionamentos saudáveis Podem realmente ser É uma ferramenta de Deus na minha vida e na sua vida Pra que a gente possa Desfrutar Daquilo que o Senhor quer pra gente E nós falamos realmente Como que é importante A gente viver isso no nosso dia a dia Relationship Segundo o nosso segundo encontro Semana passada a gente falou de repentance SHIELD of repentance Nós aprendemos que a verdadeira repentance É um arrependimento O verdadeiro arrependimento É um arrependimento que nos traz pra perto de Deus E nos blinda Nos protege Constrói uma cerca ao nosso redor Entendemos e olhamos pra vida de Jó Estudamos a vida de Jó Estudamos a vida de Jó Um homem que aparentemente Era um homem sem pecado Um homem sem falta Mas entendemos com a história dele Que no final Aquilo que ele perdeu Foi reconstruído E o Senhor ali Reconstruiu aquela cerca Que impedia que o Satanás As pessoas As pessoas No dia a dia Sempre que a gente conversa Sempre que a gente encontra As pessoas Você pergunta Hey, how's it going? É até É até automático, né? Good and you? Eu trabalhei por seis anos Eu trabalhei num deli Fazendo sanduíche E Tinha aqueles clientes regulares Que todo dia bate o ponto Parece que é É robótico, né? Hey, how's it going? Good and you? Tipo assim Parece que aquilo sai Mas realmente Aquilo Significa algo Realmente você está bem Realmente você está E hoje Eu acho que Para muita gente Durante a quarentena Essa questão das máscaras Muita gente está até Se escondendo atrás da máscara Porque você nem fingiu Um sorriso mais Good and you? A pessoa está rindo A pessoa está Qual que é a expressão, né? O olho às vezes Você não consegue Desvendar muito E dentro da igreja Dentro dos jovens Os jovens A gente passa Para a mesma coisa Dia após dia A gente começa A viver uma vida De repetição Uma rotina maçante Que as vezes A gente How's it going? Good and you? E analisando Conversando com pessoas Durante a quarentena Antes da quarentena Depois da quarentena Agora A gente vê Estampado nos rostos Das pessoas A gente vê No semblante abatido As vezes durante o louvor As pessoas cabisbaixas Parece que Não tem energia Parece que não tem alegria Parece que foi roubado Aquela essência De vida Parece que as pessoas Estão cansadas Parece que existe Um julgo De cansaço Frustração Peso Nos nossos ombros Que as vezes A gente não consegue Viver a plenitude Daquilo que Deus Nos colocou Lembra que a gente Falou daqui a pouco Que a gente tem acesso A tudo A gente tem acesso A todas as coisas Que o pai criou Nós somos filhos Quem é que é filha Nós somos filhos Eu e você Não precisamos Nos esforçar Para ser filhos Nós somos É algo que é É algo que é Sorry que eu me Parece que tem um eco aqui Deixa eu ver Se eu consigo tirar ele aqui É algo que já é Na nossa essência Já está em nós Já está contido em nós Então nós não precisamos Nos esforçar Para ser filhos Nós somos filhos E seguimos a vida Vivendo uma vida Mais ou menos Uma vida Sem alegria De Deus Gente Lembra da nossa igreja Não lembra Mas aquilo que a gente Prega mais Viver Amar Servir Viver a vida Com essência Aquilo que Deus Nos deu Para viver A alegria De Jesus Conquistado na cruz Para mim E para você Agora eu te pergunto A gente está vivendo isso Em plenitude A gente está vivendo isso Em totalidade Ou a gente está vivendo Uma vida de cansaço A gente está vivendo Uma vida de Falta Hoje Como você está se sentindo Eu não estou te perguntando Do seu corpo Porque existe um descanso Que a gente alcança Quando a gente deita E escora a cabeça Mas o descanso Da alma Só pode ser alcançado Quando a gente dobra o joelho E entra na presença Do Senhor E é desse descanso Que nós vamos falar Nessa noite Então a gente está falando Sobre o shield Of rest O escudo Do descanso Como que um descanso Pode Nos trazer proteção Como que viver uma vida Parece que Umas coisas Têm de se entender Como que isso nos protege Para a gente Realmente discutir isso A gente precisa entender Qual que é o oposto a isso O que a gente vive Quando a gente está vivendo Uma vida de estresse O que a gente vive Quando a gente está vivendo Uma vida de Cansaço Uma vida de fracasso Uma vida que realmente Não exprime Não estampa Em nossos rostos A alegria Que é Viver uma vida Com Cristo Quando a gente ver Essa essência Essa pessoa Que vive uma vida assim A gente vai entender A importância O que é Estar surrounded By something Called Grace Shield Of rest Vamos para a Bíblia Lá em Êxodo 13 16 Ao 18 Mas antes disso Eu quero fazer uma oração Com você Inclina a sua cabeça Pai querido Senhor Nessa noite Eu peço Senhor Que o Senhor Nos mostre A doçura Pai Da tua graça A doçura Que é viver Pai Uma vida contigo Sem julgo Sem peso Sem falta Eu peço Senhor Que ministrem Nós Pai Algo novo Nessa noite Que nós possamos Pai Entender isso Com os nossos ouvidos Mas ser transformado Pai Pela revelação Que é Realmente entender A graça E o amor Que está em Cristo Jesus Em nome Do Senhor Jesus Nos ajude Nessa noite Amém Êxodos 13 Versículo 17 18 Depois a gente vai para Êxodo 14 1 ao 13 Então Por alguns minutos Nós vamos falar O que é isso O que é viver Uma vida Surrounded By a shield Called Grace Shield Of rest Êxodo 13 17 18 Diz o seguinte E aconteceu o que Quando o faraó Deixou ir o povo Deus não os levou Pelo caminho Da terra Dos filisteus Que estava mais perto Porque Deus disse Para que porventura O povo Não se arrependa Vendo a guerra E volte ao Egito Verso 18 Diz o seguinte Mas Deus fez O povo Rodear Pelo caminho Do deserto Do mar Vermelho Depois a gente vai lá Para Êxodo 14 Verso 1 Ao 13 Verso 1 Diz Senhor a Moisés Diga aos israelitas Que mudem o rumo E que se acambem Perto de Piairote Entre Migdol E o mar Diante De Baus Efron Faraó então Pensará Que os israelitas Estão vagando Confusos Diga Vagando Confusos Cercados Pelo deserto Verso 4 E eu endurecerei O coração de Faraó Para que os persiga E serei glorificado Em Faraó E em todo O seu exército E saberão os egípcios Que eu sou o Senhor E assim então Fizeram os israelitas Verso 5 Contaram ao rei Do Egito Que o povo havia fugido Então Faraó E seus conselheiros Mudaram de ideia E disseram O que foi que nós fizemos? Deixamos os israelitas Sair E perdemos Os nossos escravos Verso 6 Verso 6 Então Faraó Mandou aprontar A sua carruagem Levou consigo O seu exército Levou todos os carros De guerra do Egito Inclusive Seiscentos Dos melhores Daqueles carros Cada um Com um oficial No comando O Senhor Endureceu o coração Do Faraó Rei do Egito E este Perseguiu os israelitas Que marchavam Triunfantemente Os egípcios Com todos os cavalos E carros De guerra Do Faraó Os cavaleiros E a infantaria Saíram em perseguição Às israelitas E os alcançaram Quando estavam Acampados À beira-mar Perto de Piarote De fronte A Bausafon Ao aproximar Ao aproximar-se O Faraó Os israelitas Olharam E avistaram Os egípcios Que chamavam Na direção Deles E aterrorizados Clamaram Ao Senhor Disseram Moisés Foi por falta De tumultos No Egito Que vocês Nos trouxe Para morrer No deserto O que você Fez conosco Tornando-nos De lá Já tínhamos Dito a você No Egito Deixe-nos Em paz Seremos escravos Dos egípcios Antes de ser escravo Dos egípcios Do que morrer No deserto Moisés respondeu Ao povo Não tenham Medo Fiquem firmes E vejam O livramento Que o Senhor Trará hoje Porque vocês Nunca mais Verão Os egípcios Que hoje Vêm Essa história É uma história Que eu cresci Ouvindo Uma história Que realmente Para uma criança É uma história De aventura Uma história Uma história Que conta Realmente O que aconteceu Ali Depois daquelas Pragas do Egito E eu creio Que por esse tempo De quarentena Todo mundo já ouviu Falar muito Dessas pragas Os gafanhões Que apareceram E todo mundo Meu Deus do céu Será que a gente Está vivendo pragas E aquele povo Aqueles israelitas Estavam vivendo E vendo O cuidado De Deus Eles viram Aquelas pragas Tocar A todos O pessoal Os locais Ali E não tocar Nenhuma De suas vidas Não tocar Nenhuma De suas casas Aquele povo Estava vivendo E vendo Dia após dia O cuidado De Deus No começo Da história O primeiro versículo Que a gente leu É muito interessante Em êxodo 13 Porque Mostra Claro A intenção De Deus Quando ele fez Uma Um reviravolta Na vida deles O texto O texto diz Que ele Permitiu Que eles tomassem Um caminho longo O caminho mais Comprido O caminho mais Demorado Porque talvez Se eles passassem Pelo caminho Curto Eles iam Se desanimar Eles iam olhar E ver a guerra Iam ficar com medo Então Deus permitiu Que eles tomassem O caminho mais longo Sabe quando eu e você Estamos vivendo Uma vida Sem entender O que a gente está passando Parece que as coisas Não estão se movendo Parece que a gente está Andando em círculo Você está vivendo Uma vida Que não sai do lugar E aquilo às vezes Nos deixa cansados Aquilo às vezes Nos deixa oprimidos Aquilo às vezes Nos deixa Sem esperança Sem Rumo É mais ou menos Isso que eles estavam vivendo Eles estavam andando em círculos Não só isso Mas eles estavam Surrounded Tudo que tinha ao redor deles De um lado estava o mar Montanha, montanha, mar Quem já se sentiu assim? Como se você estivesse Preso Como se você estivesse Sem saída Como se você estivesse Tivesse encurralado Em uma situação Que você não tem Como sair sozinho Eu e você Todos os dias Às vezes Batalhamos com isso O mundo te vê cercado E encurralado Mas Deus te vê acolhido E amparado É isso que Deus Está te querendo mostrar E daqui a pouco A gente vai entender Então o primeiro ponto É um pensamento É uma luta Contra um pensamento Que eu estou no controle Deus tirou o controle De Israel Colocou eles Para andar em círculo Para que realmente Para que realmente Eles entendessem Que Deus está no controle Não sou eu e você Que tomando o controle Da sua ação Vamos consertar isso E às vezes Deus atrasa o caminho Para que a gente não Olhe para frente E faça o que? Fuja O nosso primeiro impulso Quando ver a guerra Vai ser o que? Fugir Desviar Pegar um atalho Tomar uma decisão errada Baseada na circunstância Tomar uma decisão errada Baseada na situação Deus em sua soberania É tão bom Para mim E para você Que antes da gente Fazer isso Ele bota uma situação E às vezes A gente fica assim Andando em círculo Parece que você está Buscando uma bênção Parece que você está Buscando um relacionamento Parece que você está Buscando um trabalho melhor Parece que você está Buscando uma situação Resolvida Na imigração Ou é uma faculdade Que você está querendo ir Mas nada acontece Nada acontece Você está preso Você está andando em círculo Parece que Deus O céu está fechado O céu está em bronze O seu relacionamento Não melhora A sua situação Não melhora Parece que Deus Se ausentou Da situação Mas eu estou aqui Para te dizer Que é neste momento Que Deus Vai preparar A tua vitória É neste momento Que Deus vai preparar Que você se exalte Amém, gente? Amém? É no momento Quando parece Que está tudo errado É no momento Que parece Que a gente está preso Deus está nos preparando Deus está preparando A situação All things work together For our good Todas as coisas funcionam E cooperam Para o nosso bem É entender isso Sabe quando você Só enxerga tristeza Dor Solidão É entender Mais uma vez Eu vou repetir aquela frase O mundo te vê cercado E encurralado Mas Deus Te vê Acolhido Deus te vê Acolhido Deus te vê Acolhido Segunda coisa Que nós entendemos Nessa história Quando nós não Confiamos Nas pessoas Que nós nos sujeitamos A autoridade Começo A acreditar Em mentiras Do diabo Aquele povo Estava vivendo O sobrenatural De Deus Todo o dia As pragas Do Egito Vieram e Acabaram com tudo Se você Ler o capítulo anterior Ele fala que o pessoal Os egípcios Estavam empurrando eles Para longe Falou Sai daqui Se continuar assim A gente vai morrer Sai daqui Eles estavam vendo A mão poderosa De Deus Dia Após dia Dia Após dia E mesmo assim É possível Que a gente Viva uma vida Na presença De Deus Mas tome Uma atitude Errada De não confiar De dar ouvidos A uma voz Que as vezes Sopra questionamento Verso 11 Diz o seguinte E disseram A Moisés Não havia sepulcros No Egito Para nos tirar De lá Para que morramos Nessa terra Do deserto Porque nos fizeste isso Fazendo-nos sair Do Egito Aquele homem Que estava servindo Como ponte de Deus Agora o povo Olha para a situação Vira para ele Eles tinham escolhido Seguir aquele homem Era um homem de Deus Era um homem ungido Mas por uma decisão errada Dúvida Começou a tomar conta Daquele povo Começou a tomar Do coração Daquele povo É a mesma coisa Que eu e você As vezes passamos A gente está vivendo Na presença de Deus A gente crê 100% É isso que eu estou vivendo É a vontade de Deus Na primeira circunstância A gente questiona Não, pastor Está viajando Na maionese Não, meu líder Está viajando Na maionese Não, meus pais Estão viajando Na maionese Não é muito bem assim A dúvida Não começa com coisas grandes O questionamento Não começa com coisas Difíceis de lidar Começa com sugestões Pequenas Começa com sugestões Quase que imperceptíveis Como que a gente tem guardado O nosso coração O que a gente está dando ao ouvido Porque o resultado disso tudo, meu irmão É indecisão É incerteza É frustração É ansiedade É o medo Antes Era abundância de graça Era certeza Deus está nos guardando Deus está livrando a gente De tanta coisa Por causa de uma sugestão pequena Que a gente não guarda Nos nossos ouvidos Frustração Ansiedade Medo Falta de fé Incerteza Começa a tomar conta A gente tem que cortar Antes que cresça Sabe aquela evadaninha Antes que cresça Antes que tome conta Antes que tome controle A gente precisa cortar Temeram E questionaram A Moisés Pensa nisso Parece que é um povo bipolar Parece que é um povo Que não sabe o que está vivendo Parece que é um povo que Estão ali E estão fazendo coisa grande De repente Poxa vida Por que você tirou a gente do Egito? Para que você me tirou do Brasil? Para que você me tirou Desse relacionamento, Deus? Para que você me tirou? Ai, eu estou com saudade Ai Poxa, era de Deus Eu orei Recebi Por que você me tirou disso? Por que você me tirou Dessa situação? Por que você tirou Essas pessoas de perto de mim? Por que? Por que? Por que? Por que? Diga não Põe a basta Aos porquês Aos questionamentos E crer que Deus é poderoso E que Ele tem um plano melhor Para nós Amém? Não importa Verdade é que não importa Entender o porquê Disso que você está vivendo hoje Às vezes é irrelevante O importante é Crer Que Deus tem preparado Um mar à sua frente Para que Ele vai abrir E que a glória a Deus Vai manifestar E que Deus Vai se fazer Deus Em nossas vidas Amém? Deus vai se fazer Deus Dê não Põe a bombasta Nessa voz de incerteza Terceiro ponto Quando eu tento Me contentar Com coisas mundanas E insignificantes Eu acabo me afastando Do incrível De Deus É o que traz peso É o que traz cansaço Quando Tento me contentar Com coisas mundanas E insignificantes Eu acabo me afastando Do incrível De Deus Verso 12 Não é esta a palavra Que te falamos No Egito Dizendo Deixa-nos Que sirvamos Aos egípcios Pois que é melhor Que melhor Nos for a servir Aos egípcios Que morrer no deserto Como assim? Eles estão escolhendo Ser escravos Escravos De situações Que nos prendem Por medo De mudança Por medo De realmente Entregar a sua vida Para aquele Que pode todas as coisas A gente se Engessa A gente se acomoda A gente se contenta Com coisas fúteis Com coisas pequenas Com coisas que são passageiras E acaba perdendo Aquilo que é incrível De Deus Para a nossa vida Cara Se imagina Eu sou doido Eu fico me imaginando Pô Imagina só Você atravessando o mar Marchando Água de cá Água de lá Tubarão para todo lado Peixe para todo lado Gente imagina Que incrível isso Sobrenatural Imagina que coisa louca Parece coisa de filme Né? Deus quer isso Para mim Para você Deus quer fazer Algo sobrenatural Deus quer algo incrível Para a sua vida Para que o nome dele Seja glorificado E o povo Estava resmungando Ah Se eu fosse viver Para que você me tirou Daquilo ali Agora a gente vai morrer Não Nos contentemos Com coisas Significantes E passageiras Coisas que as vezes Funcionam como Como um alívio Alívio imediato Eu falei para vocês Que essa semana inteira Eu lutei contra isso Contra o cansaço Eu lutei mesmo Parece que foi uma semana Pesada Quando eu fui sair Com o Luiz Eu falei assim Não, passa numa farmácia Que eu estou Meu estômago estava Embrulhado Queimação Um peso Um peso Eu falei Meu Deus Eu não aceito isso Essa situação Pode estar assim hoje Mas eu creio Em um Deus poderoso Que vai me tirar disso Isso vai servir Para a glória dele Para a glória dele O peso E a frustração E aquela Passei numa farmácia E comprei um Pepto Bismol Que negócio Rosa Parece que está bebendo Tinta Gente do céu Que negócio ruim Tomei aquele negócio E aquele foi um alívio Parece que desceu Assim curando Mas eu te pergunto Vai adiantar alguma coisa Se eu ficar todo dia Tomando Pepto Bismol Propaganda, né? Hashtag Me patrocine Vai adiantar alguma coisa Se todo dia Eu comprar um estoque De Pepto Bismol E não tratar Aquilo que está Me causando ansiedade Aquilo que está Me deixando para baixo Aquilo que está Trazendo peso sobre mim Talvez eu não estou Crendo o suficiente No trabalho Que Deus vai levantar Uma porta E vai fazer um milagre Vai abrir o mar vermelho Os caras não imaginavam Eles não imaginavam Era uma montanha para cá Uma montanha para lá Exército De seiscentos carruagens Eles não imaginavam Aquilo que Deus ia fazer Mas eles poderiam Ter escolhido Crer Que o Deus do impossível Aquele que O alfa e o ômega O princípio e o fim Aquele que criou Todas as coisas Pode fazer milagres Sim Essa é a nossa escolha Eu e você Podemos escolher isso I don't know What's gonna happen Não sei Deus vai abrir Uma porta Deus vai derrubar Uma parede Deus vai levantar Um prédio Mas Deus vai fazer algo Deus vai fazer algo Esse precisa Ser nossa expectativa Essa precisa Ser nossa expectativa Dia a dia Deus do impossível Isso nos traz conforto Isso nos traz descanso Repousar no braço Daquele que tem o controle Sobre todas as coisas Todas as coisas Gente A nossa mente não Não consegue Visualizar isso Pensa num homem importante Não vou falar Trump Não vou falar Bolsonaro Porque você é pedrejado Pensa num homem Com influência Pensa num homem Com dinheiro A gente estava falando Do Sumiu o nome O dono da Tesla Pensa Num homem que conquistou coisas Num homem que pode Comprar uma ilha Que pode Levantar um prédio Num homem que pode Imagina Um Deus Que tem sobre suas mãos O domínio de todas As coisas As coisas vivas As coisas existentes As coisas que são Visíveis aos nossos olhos As coisas que nós Não podemos ver Situações que a gente Não pode conter Pensa Será que a gente tem Um lugar De conforto Será que a gente pode Repousar seguro Nos braços De um pai assim Não Nos contentemos Com coisas Insignificantes Pode ser um relacionamento Num cristão Você vai dar um jeitinho Brasileiro De consertar a situação Um jeitinho Brasileiro De Tapar o buraco Faz uma coisa Errada Para conseguir Uma coisa Não Pega Não Caia Nessa cilada Do inimigo Isso vai trazer Atraso Para a sua vida Isso vai Te impedir De alcançar Aquilo que Deus Tem para você Isso nos faz Viver Ou entender Valores Investidos De repente Jesus Que é para ser Tudo para nós Começa a se tornar Alguém que precisa De mim Eu passo a ser Aquela pessoa Eu vou esperar Eles correr atrás De mim Porque eles precisam De mim Eles precisam Que eu toque No louvor Eles precisam Que eu sirva Na igreja Eles precisam Que eu faça algo Que na verdade Eu e você Com toda a nossa essência Precisamos De Cristo Resultado Resultado De se Atentar A coisas Pequenas Quando o nosso foco Passa a estar Em resultados Passa a estar Em coisas Passageiras E não Em obedecer Isso tudo A gente começa A viver Tomando decisões Assim A palavra séria A gente está vivendo Uma vida cheia De peso Cansaço Estresse A gente já Não consegue viver Ou entender Ou ver A alegria De Cristo Porque a gente Está vivendo Essa vida assim Focada em resultados Focada Naquilo que o homem Pode ver Naquilo que a gente Às vezes Pode celebrar Porque a gente Sente bem É confortante Às vezes Você fazer algo E ter um elogio Lembra da palavra Que a gente estava Conversando aqui Deus é perfeito Ele não precisa Do nosso elogio Nós precisamos dele Somos nós Que somos carentes De um relacionamento Com esse Deus incrível Com esse Deus verdadeiro Que pode abrir o mar Na sua frente Meu irmão Ele pode mudar Essa situação Na sua frente Diante dos teus olhos Mas não é buscar resultados É buscar obediência Obediência Aquilo que o Senhor Está falando Para fazer Faça Faça E de repente A gente começa A se contentar Em coisas pequenas Mundanas Insignificantes A gente se afasta De Cristo Afasta Do incrível De Cristo E o nosso foco Começa a estar Nos problemas Porque a gente Se focou Em coisas passageiras Em coisas insignificantes O incrível De Cristo Já está para lá O nosso foco Começa a estar No problema O Deus Poderoso Capaz de fazer tudo Não é nosso foco É aquilo que a gente vê É aquela batalha Que Israel estava olhando E duvidando E questionando Tudo por causa De uma escolha Errada Tudo porque Eles escolheram A se contentar Com Poxa Estava bom Ser escravo Estava bom A gente não vai correr Risco de vida Tudo por causa De uma escolha Tudo por causa De um sentimento Que às vezes Eles deixaram crescer No coração O foco Começou a estar No problema Se torna Uma pessoa negativa Uma pessoa Que está tudo ruim Uma pessoa Que está tudo errado Que está tudo bagunçado Que nada está bom Uma pessoa Que é incapaz De encontrar Contentamento Alegria Gratidão Não passa nem na porta Porque a pessoa Se contentou Com uma coisa insignificante A pessoa A pessoa se contentou Com algo Passageiro E deixou de viver O incrível de Deus Deixa correr Quarto ponto Quando falho Em compartilhar Minhas preocupações E erros Com outros Com medo De parecer fraco Ou estúpido Ou às vezes Medíocre Já viu aquela pessoa Que faz uma pergunta Eu trabalho com uma menina Que sempre faz isso Ela vai fazer uma pergunta E antes dela perguntar Ela fala assim I know it's gonna be A stupid question But Sabe aquela pessoa insegura Que está querendo Perguntar algo Mas I know it's gonna be A stupid question But Às vezes a gente vive isso Mas na verdade O contrário Se aplica Quando você Se abre Quando você Se exprime Quando você Expõe a sua falha Quando você Expõe a sua fraqueza As pessoas Ao seu redor Vão começar a falar assim Uau Esse cara é forte Esse cara realmente É corajoso Esse cara realmente Não está preocupado Em parecer Não está preocupado Em demonstrar algo E onde está isso? Versículo 13 Moisés porém Disse ao povo Imagina só Se aquele povo Não tivesse Explicado Para Moisés A gente vai ler A resposta de Moisés agora Se eles tivessem se calado O questionamento A dúvida Realmente Estava acontecendo E vai acontecer And it's okay When it happens Eu estou aqui para te dizer Eu sou humano Você também é humano Eu espero Você também é humano Então Quando aconteceu O questionamento We are here for you We are here for you Quando vem a dúvida Mesmo até parecendo Ser grotesco Mesmo até parecendo Ser tolo Estavam Ai Por que a gente não volta para o Egito? Ai Quando eles estavam Com saudade Daquilo que os oprimia Eles foram para Moisés Eles foram para Moisés E falaram E reclamaram E exporam E é neste momento No versículo 13 Ele responde Não temais Estais quieto Descansa E vede O livramento Que vocês vão viver E vede Que aquilo que vocês estão olhando hoje O que está trazendo para você Medo O que está trazendo para você Questionamento O que está trazendo para você Incerteza Insegurança Vê Isso tudo Desaparecer Não temais Não temais Mas vede A glória de Deus E é muito lindo É muito lindo Eu amo esse versículo Porque ele diz Porque os egípcios Foi específico Os egípcios Aqueles que hoje vocês veem Os egípcios Aquela dor Aquela ausência Aquele medo Isso que você está hoje vendo Vocês não mais verão Não mais verão Aquilo que você está passando Que está te aprisionando Aquilo que você está trazendo dúvida Pode ser uma incerteza Pode ser um Um julgo Que está te pesando Está fazendo você viver Uma vida cansada Não mais verá Só crê Só crê Não temais Estais quietos E vede O livramento Eu estou caminhando Para o final O grupo de louvor Pode se preparar E para terminar Nós deixamos de perceber A presença Nós deixamos de perceber A presença Do nosso gigante Nós deixamos De dar o foco Naquilo que nos traz Limitação Naquilo que nos traz Falta E começamos a colocar Os olhos Naquilo que nos traz Esperança Naquilo que nos traz Fé Naquilo que nos traz Vida E a própria vida De Deus Hoje em nós Disponíveis para mim Para você Meu irmão A própria vida De Deus Nós temos o acesso Ao próprio Deus A própria Vida De Deus Não temas Estais quietos E vede O livramento Enxerga E é muito lindo Você ler o texto Porque Deus permitiu Que Aquilo que estava Cercando eles Deixasse de existir Aquilo que trazia Para eles Desesperança As montanhas Que traziam Desesperança O exército De faraó Que trazia Desesperança Sobre medo Aflição Angústia Ansiedade Foi substituído Pelo majestoso De Deus Pelo Sobrenatural De Deus E a Bíblia fala Que eles Começaram a atravessar O mar Marchando Marchando E de repente Eles se viram Cercados Por uma parede De água De um lado Uma parede De água Do outro Na frente Tinha uma coluna De fogo Uma coluna De provisão Então eles saíram De uma posição De limitação De falta De angústia De ansiedade De medo De incerteza E começaram Uma vida parada Uma vida Estagnada A gente está Estaca Mas ele está Preparando Algo incrível Para nós Coloque-se de pé Nessa noite A gente A gente vai adorar O Senhor Em alguns minutos Mas eu quero Que em nome Do Senhor Jesus Que você tire um minuto Você pare Por um segundo E peço E peço Para o Espírito Santo Colocar na sua frente Qual que tem sido O seu egípcio Qual que tem sido A sua falta Qual que tem sido A sua ausência A tua ansiedade O teu peso O teu medo Qual que tem sido A tua angústia O que tem pesado Sobre os teus ombros O que está deixando Você ansioso O que está deixando Você Não conseguir dormir Às vezes Ou Experimentar A alegria Do Senhor E a alegria Do Senhor A nossa força O que tem sido Isso Peço Para o Espírito Santo Colocar na sua frente Agora A tua O teu medo Qual que tem sido O seu egípcio E nós cremos Eu creio Em nome Do Senhor Jesus Que como Aconteceu Com o povo De Israel Aquele egípcio Aquele medo Aquela incerteza Já não estará Jesus disse Venha a mim Todos que estão Cansados E sobrecarregados Ele é o nosso alívio Ele é o nosso conforto Ele é a nossa segurança Em dias maus Em dias difíceis Em dias de incerteza É nele Que nós precisamos Depositar As nossas Mas elas As nossas súplicas É nele Em nome do Senhor Em nome do Senhor Jesus Ó Pai Eu creio que como eu Passei uma semana Difícil Uma semana Com muita ansiedade Uma semana Com muito estresse Uma semana Que o Senhor O Senhor me permitiu Que eu posso Que eu posso confiar em Ti Que eu posso confiar em Ti Pai amado Pai amado Em nome do Senhor Jesus Nesta noite Ó Pai Eu levanto uma voz Uma voz Ó Pai De ordem Que toda cadeia Que se quebre Que todo jugo Caia Que nós possamos Ó Pai Experimentar Ó Pai E ver Maravilhas Proezas Prodígios Aquilo que o Senhor Tem para nossas vidas Para as nossas famílias Para as nossas casas Em nome do Senhor Jesus Hoje E agora Ó Eu não sou Ó Pai